E olha só pessoal, um movimento muito estranho em relação às criptomoedas está ocorrendo no Brasil. Então vamos entender exatamente o que está acontecendo. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal de AeroCripto. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. E deixa um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante. E olha só pessoal, a Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, está com uma promoção muito bacana para você abrir conta, ou se você já tem conta, indicar aí para algum amigo seu, tá? Só que só vai funcionar aí por esse link que vai estar na descrição. E como que funciona? Além do que a gente já oferece aqui no canal, através do link tradicional, que é o primeiro, na descrição, você vai lá, clica em cadastro, tudo, você vai ter os 15% de desconto em todas as taxas de trade, verifica se está certinho esse cupom. Além disso tudo, você fazendo o seu cadastro e ativando a sua conta, ou seja, mandar a parte de documentos para fazer o chamado KYC, verificação de documentos, eles vão pagar 5 dólares, o que equivale a mais de 25 reais. Então para você receber isso, é só você fazer o seu cadastro completo, fazer a verificação de documentos, daí você vem aqui na parte superior, direita, onde está o bonequinho, e vem aqui em centro de recompensas, e aqui dentro vai ter para você um voucher de 5 dólares para você usar da maneira com a qual você quiser, tá? Não é pegadinha de verdade, está rolando essa promoção, a própria Binance passou isso daí para mim, através do meu link, mas daí só vai valer para 100 primeiras pessoas, ou até 1º de dezembro, tá? Eu acredito que vai rolar bastante para frente ainda, porque não é muita gente que se cadastra pelo meu link todos os dias, então aproveita aí a promoção, beleza? Então pessoal, o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking mundial de adoção de criptomoedas, isso foi apontado através da empresa de inteligência, Shy Leases, através de um relatório, cujo qual o nome em português ficaria algo como Geografia das Criptomoedas, e os maiores casos de uso de criptomoedas aqui nas terras tupiniquins, são, em primeiro lugar, especulação, depois vem reserva de valor e remessas internacionais. Bem pessoal, antes de tudo a gente tem que entender exatamente o motivo pelo qual houve esse aumento aí, e diga-se de passagem, eu tenho que falar aqui, foi por conta dos investidores institucionais, principalmente uma empresa aí chamada Nubank, não sei se você conhece, se você já ouviu falar, e digo isso por quê? Porque antes de tudo houve a regulamentação. Por favor, não saia correndo por todos os cantos falando assim que o Marcola aqui é uma pessoa a favor de regulamentação, mas a gente tem que ser sincero, o cara que é empresário, o cara que tem um negócio, ele não vai contratar gente, não vai investir em sistema, se ele não tiver uma regulamentação clara. Por quê? Porque ele tem medo de ser lesado? Não, ele tem medo do próprio Estado. Então não é que eu sou a favor do Estado, não é que eu quero um aumento da presença estatal, não é que eu queira a regulamentação, mas a regulamentação é algo que os investidores institucionais, ou seja, as empresas, enxergam como algo positivo. Tendo visto isso, então, a regulamentação andando, você viu uma oferta de criptomoedas para as pessoas. Então você vê Bitcoin em baixa, mercado cripto em baixa, as coisas lá no chinelo, a situação não está tão boa, e ao mesmo tempo começa a haver uma adesão do Bitcoin, uma adesão das criptomoedas. Isso, de fato, é algo realmente muito bom, porque o mercado, simplesmente, mesmo estando em baixa, ele começa a adquirir maturidade. Por que é fácil? Não fácil, fácil. Não fácil assim para você, eu, o povo no contexto geral. Por que é fácil para as baleias financeiras movimentarem o Bitcoin? Por que que, anteriormente, inclusive, era mais fácil ainda? Porque existem moedas que surgem do dia para a noite, que tem uma valorização gigantesca. Por conta de manipulação mercadológica. E a manipulação, ela só, presta atenção nisso, a manipulação só pode ocorrer, e ocorre com maior frequência, em ativos de menor volume. Então, tendo um volume maior para o Bitcoin, nós temos, por consequência, uma maturidade de mercado, uma quantidade maior de pessoas trabalhando com valores proporcionalmente menores, e a manipulação começa a ser algo cada vez mais difícil. Daí, a gente consegue voltar, de uma maneira mais consistente, para o verdadeiro ciclo de alta do Bitcoin, para aquilo que verdadeiramente o faz subir. E o que que faz o Bitcoin subir? A superioridade que ele tem diante da oferta que a gente tem no mercado. Então, diante do real, dólar, euro, qual é o grande problema da moeda fiduciária? É justamente em torno daquilo que a idealiza. Então, o que que é fiduciária? Vem de fidúcia. Fidúcia significa confiança. E sabe por que se chama assim? Porque você tem que confiar que aquele real vale real, que aquele dólar vale dólar. Então, em 1970, mais ou menos, chegou o Nixon lá com o pé no peito, e falou assim, ó, findou essa história aí de dólar e ouro, acabou essa história, pessoal, esquece isso, vamos aí para o padrão petrodólar, que é um padrão, é uma ilusão comparado ao que se tinha em relação ao ouro. Então, a moeda não tem lastro, não tem nada que garanta a sua confiança, além da palavra dos políticos. E assim, você vê, não só um Brasil rachado, Estados Unidos rachado, o mundo todo está politicamente rachado. Então, o quanto as pessoas realmente confiam no governo? Não tem como você confiar de maneira plena no governo, e também seria uma insanidade. Então, o dinheiro vale o tanto que as pessoas confiam nele. Por que o dólar, por exemplo, vale mais do que real? Porque as pessoas confiam mais no dólar do que confiam no real. Eles confiam mais na política norte-americana do que a política das terras tupiniquins. Isso daí é óbvio. Por que países como, por exemplo, a Venezuela, a Argentina, tem uma desvalorização das suas moedas de uma maneira tão forte? Porque a confiança que se tem, principalmente na classe política, é uma confiança muito baixa. Sem contar que a gente tem um outro dilema gigantesco que é a impressão de dinheiro. Então, toda vez que você imprime dinheiro, você gera inflação. Você mexe na proporção oferta-demanda ou escassez. E, por consequência, aquilo que tem em maior abundância tende a valer menos. E as criptomoedas, por via de regra, em sua maior parte, elas têm uma quantidade pré-definida de existência e tempos muito bem estabelecidos. E muitas moedas, inclusive, que são fabricadas infinitamente, ainda assim, existe uma forma de você auditar. Então, você pega uma carteira de Bitcoin, você vai lá em blockchain.info ou em qualquer site que possa fazer isso, ou até mesmo tendo nó de Bitcoin, enfim, você consegue validar aquela carteira, ver se realmente é uma carteira, ver tudo o dinheiro que já entrou naquela carteira, todo o dinheiro que saiu, de onde veio o dinheiro, para onde o dinheiro foi. Então, é uma relação totalmente diferente. Quando se trata de Estado, o Estado versus o Bitcoin, o Estado, assim, se você guardasse o Bitcoin em uma carteira, ele não sabe o quanto você tem, não sabe de onde você ganhou esse dinheiro, ele não sabe o que você vai fazer com ele, ele não sabe nada, ele não pode bloquear, ele não pode tirar o dinheiro da sua conta, ele não pode fazer nada com o seu dinheiro se tiver na sua carteira, ele pode tentar fazer algo para te atingir, tanto é que o Estado, ele tem trabalhado exatamente dessa maneira, tá? O Estado, quando ele precisa barrar o avanço do Bitcoin, ele não consegue proibir o Bitcoin, então ele proíbe as pessoas, as pessoas, ele consegue, ele consegue pôr uma pessoa na cadeia, ela vai estar cheia de Bitcoin, mas vai estar na cadeia, e aí, o que que vale? Para que vai servir todo o dinheiro que ela guardou se ela está na cadeia? Então, vão acusar as pessoas de lavagem de dinheiro, de ocultação de capitais, e eu vou dizer uma coisa para vocês, para virar de uma simples sonegação para uma ocultação de capitais, ou de uma simples sonegação para uma lavagem de dinheiro, o Estado consegue fazer isso assim, rapidinho, então, que confiança a gente tem em uma moeda que ninguém audita nada, você tem que confiar na classe política, o governo quando quer, ele pode ver quanto dinheiro você tem, bloquear seu dinheiro, e até tirar o dinheiro da sua conta, agora você está com um Bitcoin e criptomoedas, poxa, é um padrão infinitamente melhor, e verdadeiramente democrático, bem, mas e o que você acha a respeito? Coloque aí nos comentários, e antes de ir embora, deixa aquele like, até mais.